Esse é um desafio onde o jogo te dá um tema aleatório e você tem que digitar a menor palavra possível. Nosso objetivo é subir o mínimo de blocos de altura, pra não ser morto por esse ventilador gigante. E começou, nobizinho. Vamos ver se a gente consegue ser o melhor aqui. Cara, eu não me garanto não, mas vamos lá. Eu sou nobina. O nome de um garoto que começa com a letra P. Vamos pensar, eu vou botar Peter. É, acho que ninguém vai conseguir um menorzinho que isso, mano. O problema é que se a gente subir muito, a gente é comido por aquele ventilador lá. Eu botei sim o R. Ok, deu? Deu. Tá, uma ferramenta de oficina. É, tem martelo? Tem... Machado. Acho que eu vou botar martelo só, mano. Machado! Mentira! Caraca, nobizinho tá muito bem, mano. Vamos lá, hein? E eu sou ruim. Um planeta no nosso sistema solar? Pô, Uranus, Vênus, Saturno, Mercúrio, acho que Uranus, né? Plutão, Pluto, 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 bota Pluto. Como é que escreve? Pluto, só Pluto. Eu coloquei, não foi. Ué, eu escrevi exatamente... Ah, colocaram Marte, mano. Que Mars em inglês, que parada. Nome de o quê? Ah, é um... Tipo um amendoim... É... Castanha. Cast... Eu não tô. Ah, o geléio não tá dessa vez. Ah, só tem três. Eu acho que são os três primeiros. Faz sentido, véi. Vamos ver então, vou passar os caras agora. Equipamento que a polícia usaria. Gun. Pronto. Boa. Arma, arma, arma. Botei arma. Nossa, um jogo de tabuleiro. Cadrez. É... Chess. Cadrez. Chess. Nossa Senhora, mandou bem. Vai, vai, sobe mais que eu, sobe mais que eu, sobe mais que eu, sobe mais que eu. Não, eu não, eu não quero não. Não, você não. Os carinha ali que tão ganhando da gente. Eles não digitaram nada. Aí, ó. Empataram com você, geléio. Empataram. Eu tô ganhando. Tá. Nome de um país. País? Brasil. U.S. U.S. Não, é só U.S. Ah. Estados Unidos. United States. Tipo, é Estados Unidos da América, mas a gente botou só Estados Unidos. Ficou mega curto. E só a sigla ainda. Console. Xbox. PS5. Ah, bota só PS. Bota só PS. Playstation, mano. Quais as chances? Ah, eu vou morrer. Vegetal. Vamos pensar. Dá pra colocar bananas. Sacanagem. É... Olha o meu boneco, gente. O quanto eu penso. Não sei. Vegetal, tipo alface? Sei lá. Leros? Ah, não deu, mano. Potato. O que você não fala? Um esporte que você gosta de jogar. Oxi. Tem futebol, vôlei. Vôlei? Não. É... Ok. Temos que botar soccer, mas eu vou morrer. Ai, eu morri. Vamos ver o Dilla, velho. Eita, eu tô ganhando. Olha ele lá, olha ele lá. Não jogou coisa que dá pra sentar? É. Tá. Mas é muito grande. Pô, tem... Sit. Não, não deu. Ai, velho. O nome é de uma coisa que dá pra sentar... Ah, eu morri. O quê? Tem três vencedores? Ah, não gostei. O vídeo só acaba quando eu ganhar uma vez. Vambora. Onde errado não está certo. O meu nome é no vizinho e tá escrito pro aqui embaixo. Ih, aí... Tá, um instrumento musical. Piano. Tá, acho que piano... É... Ai, botaram um de três letras... Ai... Não, não tem de três letras. Acho que arpe era. Verdade. Um animal do mar. Puts. Peixe? É, tem peixe, mas tem... É... Star... É... Deixa eu pensar. Vai ter que ser peixe, né, Randa? É, peixe. É que um cara botou três letras ali, eu acho. Ah, não. Ele botou peixe também. Todo mundo botou peixe. Tá todo mundo igual, velho. Mentira, eu tô perdendo. Não, você tá ganhando... Você tá perdendo. Tá mais pra cima, você tá perdendo. Você vai tocar... O quê? Uma carne comestível. Vou botar... Minion. Filé. 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 Não. Não. Minion. O que que tu botou? Mite. Ai, Mite. Deu tempo. Caraca, é só colocar a palavra da pergunta e a gente passa. Que isso? Candy type. Doce. O nome de doce. É... Como é que é bala? É candy. Jam. Não deu. Deixa eu pensar. Botaram quatro letras, véi. Ah! Não! Ai, pirulilo. Loli. Pop. Pop. Não. Não, bala. Não! Ai, a gente tá muito mal, velho. Colocaram chiclete. Que é grama. Nome de algum... MP3. Nossa, o nome de um aparelho de música. Coisas que você pode ouvir música. Ah, MP3, boa. Ah, eu acho que eles vão botar coisa ruim. Que? PC! PC! Meu Deus. Eles tão juntos, igual nós, mano. Cor. Red? Red. Vou botar red, mano. Vermelho, que é a cor aqui do nubizinho, ó. Um desastre natural de novo. Eu não sei nenhum. Deixa eu ver se chuva, vai. Não. Hurricane. Ó, tem furacão, terremoto. Terremoto, como é que é? Fácil ideia. Terremoto. Ai! Hurricane! Não! Nossa, que leite rapidinho. Vacilema, vacilema, vacilema. Vegetal, potato, muito grande. Batato, tomar. Pickles. Não? Como é pickles em inglês? Não sei. Potato, vai ter que ser potato, mano. Que ódio. Nossa, será que a gente consegue passar nas últimas? Vamos pensar. Coisa que você pode beber? Água, soda. Soda, brabo. Ah, botaram o 7up, é alguma bebida. Bota o 7up. Ah, certo é a gente esperar o outro e passar a resposta. Nome? Transporte, bus, ônibus. Ai! Ah, botaram o car. Também é. É, mas do mesmo tamanho. Peça de roupa. Vestido, é dress. Tem... É, vou botar dress e vou morrer. Não! Hatch. Nossa! Colocaram o hatch, o noob e eu fomos eliminados. Mas só a capa, quando a gente vencer. Mano, agora se eu não ganhar, eu não me chamo geléia do YouTube. O que que pessoas bem-sucedidas compram? Saúde. Brincadeira. É... Carro. Carro? Ah, que sem graça. Vou comprar um ônibus. TV, 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 TV. TV? Que ruim, velho. Tá bom, né? Tá bom, né? É a menor palavra, geléia. Não reclamo. Uma ferramenta que um fazendeiro usa. Hole. Hole. É que é inchada, no caso. Um tipo de metal. Tem steel, que é... Metácido, é... Isso aí. Olha. Ferro. Ferro, que é iron. É, iron é mais curto. Vai ter que ser iron. Iron, iron, iron. Botaram gold. Gold. Ah, dava de ter olhado na tabela periódica. Por enquanto, eu tô empatado com os carinha e o noob tá perdendo. Um mês com 31 dias? Meio. Nossa, mandei bem, Fih. Boa, cara, é rápido. Infelizmente, o jogo é em inglês, então ele tá traduzido aí na tela pra vocês. Por isso que a gente fala umas coisas em inglês, outro em português. O que você pode usar pra cozinhar comida? Eu acho que... Pan? É, panela. Pan. É fridge. É fridge, pan. Ah, pai é bom, Fih. Nossa, mano, os caras pensaram em julho. Sendo que podia ser botado maio. Cadê mais, Curto? Ah, eles tão perdendo. Boa. Que parada. Um tipo de dinossauro. Rex. Rex? Tá. Eu vou deixar isso aqui mais difícil. Vou botar dinossauro. Mentira, vou botar Rex. Eita, o carinha desistiu de geleia. Botei não, e três? E cadê eu dançando? Ah, velho, eu não tô dançando. Vai, geleia, tem a palavra. Uma arma antiga. Car 97. Car 97. AK. 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 Não, não, pistol, não. Não deu, não deu. Ah, era a arma. Swag. Era a espada. Ok, que parada, velho. Quais jogos, brincadeiras fora de casa, você brinca? Durante as férias? Isso. Ai, bal. Não, não consegui pensar, velho. Eu não consegui entender, na verdade, há tempo. País. U.S. U.S, Estados Unidos. Um gênero de videogame. Action. Action. É meio grande, né? Mano, será que eu consigo ganhar agora, velho? É, eu vou ser contra, hein? Vamos lá. Estilo de cabelo? Sei lá. Mullet. Eu não sei. É hair. Não, não tem. Não. Nossa, estamos quase. Eu tô sentindo ventinho. Um animal que bota ovos. Galinha. Não. Ah, nem deu tempo. Eu ganhei. O meuzinho ganhou. Eu não acredito. Ah, mano, você estragou. Eu podia ter acabado agora com esse negócio. Eu sou muito bom. Eu ganhei sem querer. Eu vou ganhar a próxima. Se eu não ganhar a próxima, eu não me chamo Albertinho do Roblox. Marca de carro. Eu vou colocar BMW. BMW, isso. Vamos ganhar, Dilma, porque eu quero jogar os próximos. Vamos embora. Próxima questão. Uma ferramenta de workshop, de oficina. Machado. Tu botou machado e deu certo. Boa. E um gênero de videogame. Corrida. Acho que corrida é mais curto. Race. RP. Mentira que você pensou nisso? Pensei. Caraca, irmão. Que isso? RP é tipo GTRP. Critique Squad. No meio é uma coisa que se mantém na sua carteira. Cartão. Card. Tem cartão, tem... Moeda. Penny não vale. Ai! Eu botei card. Não deu. Que burro. Dá zero pra ele. Coin. Coin. Nossa. Mas card também, pô. Ah, chave. Um animal que bota ovos. Dinossauro? Rex? Não. Sapo. Boa. Rock. Boa. Botaram um formigo, irmão. Nossa. Tipo de móvel. TV. TV? Caramba. Empatado aqui com aquela menina ali. Tô vendo, tô vendo. Nomei um lugar que você pode nadar. Piscina. É... Vai ter que ir pra piscina. Si. Verdade. Mar. Si. Nossa, gênio. Botaram banheira. Um animal com chifres ou... Negó... É... Garras na boca. Presas, acho. Cal. Vaca. Iiii... Eu acho que eu vou passar, hein? Acho que eu vou passar, hein? Uma marca de refri. R7. Não. Como é que é que o cara tinha botado? Ai. Seven Up. Isso, vem. Botei. Botei com a menina. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. A próxima pergunta. Ixi. Roblox YouTuber. YouTuber de Roblox? Putz. Tênis. Eu penso que já ia no Google. Desculpa. Ah, não deu. Um restaurante popular de fast food. McDonald's? Mac? Eita. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Botaram KFC. Caraca, irmão. O esporte que você gosta de jogar. Qual era o esporte mais curto que a gente pensou? Tênis, soccer, ping pong. Ai, ai, ai. Por favor. Fala com alguma coisa grande, Daniela. Não, o tênis não dá. Nossa. Mano, tá por um triz. Um jogo popular fora do Roblox. Com duas letras. Tem algum? Com certeza. GTA. GTA. Que legal. Não. Vocês foram eliminados. Eu ganhei. Bora pro próximo jogo, moleque. E o próximo desafio é uma corrida de palavras. Os temas vão aparecer e quem digitar mais rápido ganha mais pontos. E os pontos criam uma ponte pra você chegar no final da corrida. Vai começar, hein, Noob? É melhor a gente mutar porque esse aqui não tem como conversar enquanto joga. Falou. Beleza. Um tipo de comida que você descasca. Banana, pô. Banana é muito bom. Ih, o Noob não passou. Um citrus. Deixa eu botar lemon. Limão. Pai é bom, filho. Pai tá ganhando. Uma coisa que é verde. Ah! Pintura. Uma pintura. Uma pintura. Ah, ficou tinta, mas tá bom. Um tipo de chapéu. Boné. Não. Ai, o Noob tá ret. Ret. Um animal que se move devagar. É lesma. Slow. Esqueci. Limão. Beleza. Foi a primeira, hein? Alguma coisa verde. Tem massa verde. Tá, foi. Não, o cara vai ganhar. O cara vai ganhar. O país da Europa. Ai, que raiva, velho. Portugal. Portugal. Vamos, vamos. Eu não consigo. Um sabor de sorvete. Chocolate. Chocolate. Vamos lá. Ai, o cara vai me ganhar logo. Tá vendo? Uma maquiagem. Blush. Uma coisa vermelha. Apple. Maçã. Uma cor neon. Lime. O gelé tá lá na frente. Nome de um tipo de chapéu. É... Helm... Helm... Helmet. Não, não aceitou. Nome de algum animal... Alento. Acho que tartaruga. Boa, foi. O gelé vai ganhar, mano. Uma coisa que você encontra no seu armário. Jacket. O cara vai ganhar, não. O cara vai ganhar. Não acredito. Deixa eu ir aqui, outro. Um tipo de amendoim, de castanha, essas coisas. Peanut. Tá, dá chance ainda. Tem chance ainda. O personagem popular de Star Wars. Luke Skywalker. Nossa, ganhei muito. Não! Ele ganhou. Vamos dessa vez, mas vamos pra próxima, Dila. Eu só acertei três. É, eu acertei algumas. Uma cor natural de cabelo. Blonde. Loiro, loiro, loiro. Vamos. Limão, limão. Limão é um citrus. Eu não sei o que que é um citrus, mas eu sei que limão é citruso. É... Strawberry. Um nome de, tipo, um morango. Alguma coisa assim. Nome de uma cor natural de cabelo. Black? Boa. Algum... É, lemon. De novo. Boa. Berry. 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 Aceitou. Tá bom. Utensilho de cozinha. Faca. Vamos de faca mesmo. Coisa que arruma o cabelo. Puts, eu não sei. Eu não sei. Botar chapéu. O cara vai me ganhar. Uma coisa que você come numa feira. Banana. Boa. Não, ele vai me passar, velho. Utensilho de galinha? Eu não sei. Eu não sei o que que é isso. Um estilo de cabelo. Black air. Não. Ah, era black power. Meu Deus, eu errei, tá. Um personagem de Stranger Things. Vecna. Um tipo de combustível. Gasolina. Mandei bem. Mandei bem. Mandei bem. Um esporte. Futebol. Eu tô mandando muito, fi. Stranger Things. Não conheço. Tipo de combustível. Acho que é gasolina. Um tipo de combustível. Tipo de música. Dá pra botar aqui. Rock and roll. Ah, ficou só rock. O cara vai me passar. Não acredito. Estados da matéria. Solid. Danado. Liquid era maior. Uma marca de carro. Mercedes-Benz. Nome de um spot. American football. Ah, só aceitou futebol. O que é isso? Estilo musical de música rock. Nossa! Uma coisa que você encontra no quarto. Tem wardrobe, que é o roupeiro. Eu vou ganhar. Uma coisa que você encontra na praia. Sol. Super poder. Super strength. Strength. Senhoras e senhores, muito na frente dos pessoais. E ela é eu, ganhou. Tá na hora do próximo desafio de lá. O cara é muito comum. O próximo jogo é uma bomba de palavras. Uma roleta vai girando. E quando ela apontar pra mim, eu preciso digitar uma palavra específica que o jogo pedir no menor tempo possível. Se eu não conseguir, a bomba explode e eu perco uma vida. A gente só tem duas vidas. E cada vez a bomba explode mais rápido, ficando mais difícil. 3, 2, 1. Quem vai começar é você. Uma palavra contendo on. Eita, já mandou bem. A on. É verdade. Vamos ver o que... Ó, palavra contendo o L. Aqui tá as letras que tem que ter na palavra que a gente vai digitar. E a palavra que a gente vai digitar vai aparecer. Só que o cara vai perder e não vai digitar. Ele vai perder, mano. Ó, a bomba explode desse jeito. Pelo menos a gente simplifica. Bom. E ele perdeu uma vida. Ai, rock. Não, rock. Não tá dando pra digitar. Não! Digita ele aqui. Não! Eu já perdi uma vida, véi. Vamos lá. A geleia. Ele falta. Hélio, 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 Hélio. Ai, meu Deus. Tá, tô com uma vida. Eu tô com menos ponto que todo mundo, véi. Me ajuda. É... É... Césium. Césium. Não sei se existe. Com C, com C, com C. Não! Nós dois estamos com uma vida, Dila. Ai, tinha foca, que era C, ó. Tinha mar, né? Cia. Sim. Na hora de... Tem que dar enter. Vamos lá. Boa. Botei lago. English. Mandou bem, mandou bem. Ai. O que que é isso? Os... Os... Hum... Os... Thanos. Thanos. Não deu. Meu Deus. Não! Eu morri. Os... O Adila vai morrer. A gente vai ter que ir outra até ganhar, véi. Não! Morremos. Ah, morremos. Na próxima a gente ganha, Adila. Porque eu vou ter jogado ele da primeira. Tem três pessoas. Meu Deus. Vai de ler. Nick. São três pessoas. Nick. Ah, meu carinha. Vai lá. Meu Deus. Pove. Tenta Pove. Pove. Ah, moleque. School. Escola. Agora vai, mano. Três pessoas. Quais as chances? It. It. Ess... Mess. 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 O S. O S. Arr. Oxi. A gente só falta o... Lemon. Lemon. Ai. Red. Viramos gringo. O conde é verdade, né? Vamos falar em português. É... Esco... É... Pirulito. É que falar em português e digitar inglês é muito difícil. Eu não sei nem digitar, imagina isso. Pô, amiga. Ai, toda hora, velho. O L. O. Molly. Não sei o que que é isso, mas eu botei. É nome de menino, eu acho. Mas será que nome vale? Não sei. Harry. Astronomic. Astronômico. Nossa. Es. Nest. 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 Zé. Nossa. Oxi, eu botei nome e deu. Que bizarro. Competitivo. Ah, mão. Mão. Mão, 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 mão. Ah. Papai. Ai, piscina. Isso não é piscina. É... Não. Astro. Astro. Pull é puxar. Pull de piscina é com dois os. Ai, sou eu? Não sou eu. Mar. Mar. Formiga. Não. Man. Man. Ai, que louco. A hora tá acabando. Ai, essa pessoa ia ter que... Cacar. Attention. Um, dois, T. Com N. Attention. Ai, Deus. Sei lá que palavra é essa, mano. Atenção, pô. Eu botei demographic, mano. Demográfico. Ah. Bar. Ai. Bag. Mochila. Uuuuh. Viable. Rat. Real. Real, tá. Famous. Famoso. Ai, mano. É que a gente é muito bom. Mentira, a gente tá... Não, não fala isso, não. Tá, a gente é muito ruim. Computer. Eficiency. Eficiência. Ficaria de eficiência. Pede logo, menina. Pelo amor de Deus. Cow. Vaca. Cow, cow, cow. Boa. Eita. Ale. Ale. Ai. Nossa. Ih, duas vezes. Recognize. Record. Legal. 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 Não. Dilo. Legal, mano. É legal. Tá. É, legal. Hat. Bored. Ah, tá. P-H-A... Oxi, tá bom. Tá. Erra, 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 erra. Erra, moço. No. No. Oh. Block. Ah, muito fácil, mano. Que isso? Scoutmaster, pra quê? Oxi, bota banana. Bastion. Tá. Kelly. Oxi, tá. Não me pode, mano. Então é isso. É, não me pode, é. Nature. Motor, 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 pode. Motor. Não. Dilo, você morreu. Você tá errado. Bored. Nossa, o que que é agora? O que que ficou assim? O mais rápido. I hesitate. Resitar. Não, é porque tem três letras agora. Vai morrer. Vai morrer. Não. Tá de rápido, mano. Forhead. Botei testa. Não dá. Sit down. Sit. Ah, tá. Uno. Uno. Não. Bunny. Ah, parou. Ele errou, ele errou, ele errou, ele errou. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, morrer, morrer. Ah, legal. Mano, o cara botou ha-ha e deu, véi. Bot. Só tem um M. Errou. Morre, vai morrer, vai morrer, vai morrer, 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 morrer. Chama, garóis. M, né? Não. Meme. Home. Bonnie, 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 Bonnie. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, de novo, ele virado, me culpa minha. Come. Morre, por favor. Não, 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 não. Por favor, por favor, por favor. Boa. Agora é um X1, véi. Portão. Ah. Pede, pede. Mano, um X1, agora é a hora, agora é a hora. Ah. Que raiva. Aê, moleque. Finalmente. Geleia do YouTube, venceu o último desafio. E o próximo desafio que a gente vai jogar até ganhar uma partida é o de escrever a maior palavra e não morrer pra lava. Esse aqui eu quero ganhar de primeira, Nubzinho. Vambora. Vambora. A maior palavra vence. O problema é que é inglês igual o outro e é muito difícil. Uma coisa que pode se encontrar numa caverna. Diamond ore. Pedra. O nome de um sabor de sorvete. Strawberry. Strawberry with melon. Cookie and cream. Cookie? Cookie and cream. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Cookies and cream. É, tá. Mas vamos fazer isso. Eu e o Tônico fizemos e a gente foi fazendo. Nomei algo que posso escalar. Mount Everest. Ah, o cara botou mountain. Ah, eu ganhei. Mount Everest, Mount Everest. É monte. Monte Everest. Você não tá só Everest, tá? Olha esse que é do meu vizinho, gente, que fofo. Nomei o equipamento que youtubers usam. TV de tela plana. Flat screen television. Não. Gamer computer. Não. E boa, é claro. Computer. Um tipo de amendoim, peanut, peanut, tipo de noz. Eu não sei como é que é o nome disso em português. Nomei uma ferramenta de jardinagem. O que? Sei lá. Eu vou botar tesouras. Não. Não. Hall. Tive que botar Hall. O cara não vai botar nada. Ai, meu Deus. Eu tô sentindo a lava. O nomezinho vai morrer. Vou acordar com o íris. Roxa. Red, green, blue, purple e yellow. Acho que yellow é o maior. Botei ela, botei ela. Não. Eu botei, mas não deu. Mentira, foi eliminada. Mas eu ainda tenho chances de ganhar desse carinha, hein? Uma marca de refrigerantes. Vamos lá. Coca-Cola, Pepsi. Ah, que isso? O que ele botou? Próxima pergunta eu preciso ganhar. Um tipo de árvore. Caixa 3. Boa. Boa, geleia do YouTube. Foi vencedor. De primeira, moleque. E com isso, no vizinho, nós conseguimos completar todos os desafios de letras do Roblox. E ganhamos pelo menos uma vez de cada. Muito obrigado por assistir. E se inscreve. O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau.